Dên é mesmo um tono de lo qual tá vira e carta de CFT manda para o gobernador de 12 dezembro. E carta aqui tá contene também lo qual tá vira e medida nã. E dên é aqui, para pôr rai um bista, bota mira com o gabinete Mike Eimann a primití Holanda de vai passar a seguinte medida nã aqui e de cada um, e não tá 24, e de cada um e hora e não CFT tá dando uma indicação. Mas só para começar o gobernador da visa que também cobra mais long-lasting. E aqui, agora que nã mês, dôr de introduzir e health tax e BBO extra aqui, dôr de subi BBO, claramente tá vim inflacion. Claramente, ora bota subi corrente com 25% tá vim inflacion. E é aqui, ora bota wá com o gobernador de sal e parlamento alguns semanas para trás a quita, lo qual tá e correcção, arriba inflacion, e pôs aí ora nã netamente pa sobra com o gobernador que há mais placa. Também, bota mira com o chão belastem, e nã gobernador de Rúba, gabinete Mike Eimann, tá vai chica e pueblo aqui, e mais com claro, BBO, maneira nã mês a visa que o saco tem que vai subi. Pero, e a self-data indica que o gabinete Mike Eimann mês a visa saque, pero nã tá visa quante saque lo treze de laje de goberno. Mas, também, é indica que o bai halver, deus lo bai corta, dêndoos tur e contrata nã cu arbeidscontractante nã. Aqui nã, também, e sa que tá e coordenador nã, que tá cana ronda o gabinete Mike Eimann, lo mêster bai cas, pero, atroba, gabinete Mike Eimann, não tá visa a Holanda con, e tá bai hasi ex saque. Mas, e tá siga, também, a riba lo qual tá bida é reducção de overtime. Aqui, também, gabinete Mike Eimann, a visa que tá bai corta den overtime, pero, e nã por indica con ex saque, tá bai tá. E parte, di APFA, também, tá indica que o gobernador acorta, pero, agora, que nã, tá bai dun repara-se premi, pero, e tá bisa, também, com ex saque, desde 2017, lã vai trece o problema. Pensei, não tá mirando que o gobernador tá seis coisas para adelante, em vez de tratar nã. Mas, e tá siga, cada ponto, e tá caba-se, e não tá mirando, por exemplo, a parte de Jür, Liz, Wagens, que sei nã, não tá bai corta, pero o gobernador não tá indica con, tá bai corta, e não anotizá se ex saque, tá bai tá suficiente, mes cos, para o qual tá mirando, e pluxa não vai caminda, tampouco, o gobernador tá indica con, e tá bai corta, né sacchi, ou, que tá bisa, que tá corta, de Jú. Tchau, 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 tchau.